Olá a todos e todas, eu sou o Marlon Rodrigues, estudante de Ciências Sociais do quarto semestre, participo do grupo de pesquisa Processo de Hegemonia e Contra-Hegemonia na pesquisa do PIBIC, a emergência chinesa na atualidade de sua presença na Bahia nos últimos 20 anos, dirigida pelo professor Jorge Almeida. Eu estou encarregado de abordar a imigração e a presença turística de chineses para a Bahia nos últimos 20 anos, e antes de chegar nisso, vou falar um pouco de história. Desde o século XX ocorreram grandes transformações na China, sendo estas gêneras sociopolíticas. A primeira delas se dá com a queda da dinastia Qing em 1911, e graças ao esforço efetuado pelo Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, liderado pelo Sun Yaksen. Esse partido só se consolida em 1928, traz o golpe de Estado liderado pelo general Shinkai-shek. Esse acontecimento marcar o início de mudanças profundas na estrutura política de uma nação dominada por dinastias tradicionais, representando o primeiro esforço de modernização chinesa. Porém, devido a conflitos internos entre os vários grupos políticos na China, a nação se veria imersa numa prolongada guerra popular. Em 1949, com a vitória de Mao Tse-Tung, a China se consolidaria como um Estado nacional, nascendo assim a República Popular da China, sendo esta a Segunda Revolução. Em 1978, sobre a liderança de Deng Xiaoping, novas mudanças sociopolíticas ocorreriam na nação graças às reformas politico-econômicas para o mercado, trazendo consequências nos nossos dias atuais. As reformas fazem parte de um projeto nacional desenvolvimentista, que, bom, transformaram a China progressivamente, objetivamente falando, essas mudanças têm uma natureza liberalizante, pelo menos economicamente falando, que é complacente com a globalização, transformando a China não só na Segunda Superpotência da atualidade, como também numa das nações mais decisivas para a consolidação da globalização, afetando assim os rumos do século XXI. Devido a isso, a divisão do trabalho a nível internacional acaba aprofundando-se, afetando nosso próprio desenvolvimento graças ao incremento da dependência das exportações de commodities. Portanto, o objetivo de nossa investigação é analisar a China e seu papel dentro da globalização para entender o nosso próprio desenvolvimento estadual. Em relação ao nosso referencial teórico, a teoria marxista da dependência e o conceito de imperialismo são fundamentais. Desde 1978, a China tem adotado medidas complacentes ao mercado mundial. Porém, nesse processo, o seu Estado tem sido um autor interventor e regulador da economia. Nesse esforço é uma granizante. Mas isso não retira o fato do desenvolvimento da nação chinesa como uma superpotência industrial e exportadora tenha consequências internacionais, sendo seu crescimento econômico acelerado acompanhado da estagnação de muitas nações. Além disso, fatores como a desindustrialização, junto com o crescimento da exportação de commodities desgraça da alta demanda chinesa, têm incrementado a dependência socioeconômica das nações do terceiro mundo. Assim, a teoria marxista da dependência consegue ser adequada para a nossa análise entre as relações entre a China e a Bahia, pelos fatores anteriormente citados. Mas pelo fato de que a China se desenvolveu como um país de economia mista, mas que tende progressivamente à economia capitalista e liberal dentro da globalização, pode-se notar que as consequências anteriormente citadas criam relações de dominação econômicas que a semeia são o que Lenin denominava imperialismo. No que respeita o desenvolvimento da pesquisa, no segundo semestre de 2019 nos dedicamos ao estudo teórico, participando de todas as reuniões do grupo do PIBIC, como também da disciplina globalização, imperialismo e dependência, atingindo nossas expectativas. Metodologicamente, nossas fontes são variadas, sendo compostas de entrevistas e busca de dados acessíveis pela internet. Só que, como não é surpresa, por causa da pandemia da Covid-19, o desenvolvimento da nossa pesquisa tem sido afetado negativamente, devido ao fato de não podermos realizar entrevistas presenciais conforme estava previsto. No atual estado da pesquisa, no que respeita a imigração, segundo dados da Polícia Federal de 2014, de forma lícita ou legal, em Salvador residiam 300 chineses, porém, estima-se que habitem entre 1.000 e 3.000, segundo os dados desse mesmo estudo. Estando localizados no centro da cidade, as atividades a quais eles se dedicam são principalmente o comércio e a alimentação, e, em relação ao estado, Salvador possui aproximadamente 60% da população migrante.